Olá, ler a mente das pessoas e saber o que elas estão pensando é um sonho de muita gente e isso agora está perto de se tornar realidade. Cientistas norte-americanos estão criando uma máquina que, além da leitura da mente, é capaz de mapear as áreas do cérebro em atividade. Por exemplo, se a pessoa está predisposta a ações violentas ou pacíficas, se tende a interagir com outras e seguir as normas sociais ou pode se tornar agressiva. Em outra frente, pesquisadores do Vale do Silício trabalham na primeira prótese digital para turbinar a inteligência humana e, de quebra, ajudar na redução dos efeitos de doenças, como Alzheimer. E mais, em breve os computadores vão se transformar na extensão natural do pensamento, o que pode levar a um ser meio homem e meio máquina. Essa edição do Matéria de Capes está só começando. Fica com a gente. O que já foi antecipado inúmeras vezes pela ficção está perto de se tornar realidade. Vem aí a máquina de ler pensamentos. Para alguns pode ser um meio de satisfazer uma antiga curiosidade. Para outros, uma poderosa ajuda no diagnóstico de doenças mentais. Pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon estão otimistas e acreditam que se encontram a um passo de concluir o projeto que resultará na capacidade de saber o que se passa na mente das pessoas. O estudo, conduzido pelo Dr. Marcel Just, utiliza um programa de computador para fazer uma espécie de tradução do pensamento das pessoas, com base na atividade cerebral e no histórico de cada indivíduo. O procedimento utiliza um scanner de ressonância magnética que faz inicialmente a identificação das áreas do cérebro em atividade. Essas áreas são identificadas por meio de diferentes cores. O azul indica ações relacionadas com a atividade física, impactos e violência. O amarelo tem a ver com a comunicação pessoal, atividade intelectual e normas sociais. O vermelho está relacionado com a localização, deslocamentos e o tempo. E o verde com sentimentos, emoções e interação social. O Dr. Just explica que, sabendo o assunto de apenas uma frase dita pela pessoa, é possível prever os padrões de atividade cerebral e qual deve ser a reação dela a um determinado evento. Mas antes, o algoritmo responsável pela antecipação é alimentado por dados coletados da pessoa. Ou seja, o computador recebe antecipadamente um histórico daquela pessoa para que possa fazer a leitura. No futuro, à medida que o sistema for aperfeiçoado, será possível fazer uma tradução do que se passa pelo cérebro do indivíduo. Mas o mais importante é que o sistema vai permitir o uso da análise dos padrões de atividade cerebral para o diagnóstico de doenças mentais. O resultado trará uma importante contribuição na luta contra distúrbios como o autismo, esquizofrenia e outros problemas de ordem psiquiátrica. Essa mudança vem sendo trazida pelos métodos de pesquisa em psiquiatria, principalmente em neurociência e a neurociência clínica. Na minha opinião, a psiquiatria se tornará uma psiquiatria ainda, não vai deixar de existir, mas vai utilizar esses métodos para diagnósticos mais precisos e acompanhamentos precisos. Então, hoje em dia, por exemplo, você tem acompanhamento de pacientes com transtorno de déficit de atenção que melhoram ou não melhoram. O que eu entendo é que nós estamos evoluindo através das pesquisas em neurociências para a psiquiatria e o que você vai ver realmente são diagnósticos feitos com mais precisão, você não vai abandonar a psicopatologia, você vai confirmar os achados psicopatológicos, isso que a gente vem fazendo e a dificuldade diagnóstica e terapêutica vai diminuir muito e a psiquiatria não vai deixar de existir, porque o paciente psiquiátrico exige não só uma leitura, mas um acolhimento que é diferente do acolhimento que se faz com as pessoas infelizes ou tristes. A tentativa de ler o que passa na mente das pessoas vem desencadeando uma série de estudos nos Estados Unidos. Vamos ver o que andam fazendo outros pesquisadores. O objetivo é desvendar não apenas o pensamento, mas também as emoções das pessoas. Três equipes da Universidade da Califórnia, em San Diego, desenvolvem um programa denominado Interface Cerebral Computadorizada. Este paciente, que sofre do mal de Parkinson, espera ter movimentos normais à medida que a doença avançar. E os médicos também depositam esperanças nos resultados desses estudos. Conduzidos pelo cientista Virginia de Sá e Howard Poissner, o estudo utiliza uma espécie de conexão digital para monitorar o cérebro do paciente. 64 sensores fazem a leitura dos sinais emitidos pelas diversas áreas cerebrais. A doutora Virginia de Sá explica que, nos casos de Parkinson, a voltagem recebida nas conexões indica se o paciente está perto de sofrer maiores limitações nos movimentos. No futuro, o método pode antecipar o momento em que isso deve ocorrer, o que facilita o deslocamento do paciente. Um dispositivo digital poderá ser utilizado para ativar os músculos e o sistema nervoso. Os sensores poderão ser instalados num boné e outros equipamentos vão completar o monitoramento. Em outra etapa, os médicos esperam fazer uma espécie de treinamento do cérebro para enfrentar as consequências da doença. Para tentar ler pensamentos, é preciso começar pelas expressões faciais e pelos olhos, que dizem muito. A gente vai mostrar agora um teste que inclui umas dicas para isso. Mas veja, não vá sair por aí achando que pode ler o pensamento de todo mundo e tirar conclusões apressadas. O teste foi elaborado por pesquisadores do Departamento de Psicologia da Universidade de Cambridge, liderados pelo Dr. Simon Baron Cohen. Denominado o Reading the Mind in the Eyes Test, ou seja, lendo a mente no teste dos olhos, o programa online aberto a todos os internautas apresenta uma série de fotos de pessoas com expressões bem diferentes, que vão dar preocupação à curiosidade, medo e outras sensações, que podem ser percebidas dependendo do grau de observação de cada pessoa. No total, são 37 fotos. Ao término, cada participante recebe uma nota, que indica seu poder de detectar expressões. A média para os adultos britânicos é de 26, mas aqueles que tirarem uma nota baixa não devem se preocupar. O resultado pode ser afetado pelas condições psicológicas e até físicas no momento das respostas. Há muito tempo, os estudiosos da psicologia vêm tentando desenvolver métodos mais apurados para saber o que se passa na cabeça das pessoas. Essa capacidade interessa não apenas aos terapeutas da mente, mas a muitos outros profissionais. É natural que o maior interesse na leitura da mente seja de psiquiatras e psicólogos, mas há muitas outras profissões que têm o maior interesse no assunto. Por exemplo, a publicidade. Neste ramo, os profissionais estão sempre tentando descobrir como as pessoas, ou melhor, os consumidores, vão reagir diante de certos produtos, ofertas e, principalmente, de novidades lançadas no mercado. Diante disso, não é à toa que há muita gente dedicada às pesquisas sobre a ciência do comportamento. Nas universidades em todo o mundo, os pesquisadores tentam desenvolver métodos para prever como as pessoas vão se comportar diante de determinadas situações e as principais armas utilizadas são o poder de observação, treinamento e experimentação. Na medida em que esse conhecimento for aperfeiçoado, os resultados terão enorme interesse para uma ampla variedade de pessoas no mundo corporativo. Imagine, por exemplo, uma ferramenta como essa na mão de executivos para lidar com clientes e com funcionários. E mais, de vendedores que adorariam saber até onde um possível cliente está disposto a ir na hora da compra. Muito além do universo profissional, a capacidade de leitura da mente também interessa a muita gente no plano individual e nas relações entre casais. Pessoas ciumentas ou dominadoras, por exemplo, tentariam fazer um intenso uso dessa capacidade. O que os pesquisadores estão fazendo? Estão trazendo para os clínicos a possibilidade de enxergar alterações psiquiátricas que até então não eram possíveis de serem vistas através de imagens, através de testes. A avaliação, por exemplo, você não tem problema com o efeito colateral de medicamento porque o teu medicamento, você está tomando uma dose normal, o teu organismo metaboliza de forma normal porque o teu mapa farmacogenético está normal. Então, o que você tem é uma ansiedade. Existem estudos no Canadá e em Israel, nos Estados Unidos, com TMS profundo que mostram uma melhora muito grande do paciente. E o DBS, que é Deep Brain Stimulation, que é utilizado em forma cirúrgica, não ainda de maneira clínica, no dia a dia clínico, mas de maneira experimental e que tem mostrado soluções muito importantes na doença de Parkinson, por exemplo. Existem algumas cirurgias que são aprovadas, mas você já vê isso acontecer, a introdução de uma espécie de bateria dentro do cérebro para estimular os núcleos da base, o que o aparelho de estimulação transcraniana profunda faz. Ainda não se pode dizer que os cientistas estão criando vida em laboratório, mas estão quase chegando lá. Pesquisadores do Broad Institute, que reúne cientistas da Universidade Harvard e do MIT, conseguiram um feito inédito que vai permitir a cura de inúmeras doenças, como a cegueira de nascença e outras relacionadas com a herança genética. Desta vez, foram dois avanços em estudos separados. No primeiro, os pesquisadores conseguiram reescrever o código genético do DNA, inserindo novas instruções específicas destinadas a eliminar males hereditários. No segundo, eles reeditaram o RNA, que é um primo do DNA e faz parte dos componentes iniciais que levam à formação da vida. Nesta reedição ou transformação, os cientistas desvendam o código genético do paciente para permitir modificações. Os pesquisadores garantem que os dois estudos publicados pelas revistas científicas Nature e Science abrem um amplo campo para a aplicação prática na luta contra inúmeras doenças. Daqui a pouco, a Grã-Bretanha se torna o primeiro país a autorizar o nascimento de bebês com três pais. E veja também, o surgimento dos cibones, meio homem, meio máquina, está mais próximo do que se imagina. A gente volta já. Uma rápida olhada no que os cientistas andam planejando na área da inteligência artificial não deixa dúvidas. Vem aí o ciborgue, o homem, meio humano, meio máquina. A meta de Brian Johnson não é nada modesta. Ele quer produzir a primeira prótese digital para turbinar a inteligência humana. De quebra, seu equipamento poderá ajudar na redução dos efeitos de doenças cerebrais, como o Alzheimer. Johnson acredita que a combinação da capacidade do cérebro humano com a inteligência artificial vai definir o futuro da humanidade. Tido como um dos gênios do Vale do Silício, Johnson criou a Brandtree, empresa de sistemas de pagamentos digitais que vendeu por 800 milhões de dólares para a PayPal. Agora, ele investiu 100 milhões de dólares na fundação da Kernel, um empreendimento destinado, segundo a firma, a quebrar todas as barreiras na área da inteligência artificial. Outro criador do Vale do Silício, Thomas Herdon, lançou a empresa Control Labs, que tem o seguinte propósito. Transformar os computadores em extensão natural do pensamento e dos movimentos do homem. Por esse sistema, será possível não apenas descobrir o que as pessoas estão pensando, mas antecipar com larga margem o que uma pessoa pretende fazer e principalmente consumir. Herdon tem no seu currículo uma das invenções mais utilizadas atualmente em todo o mundo, o navegador Internet Explorer da Microsoft. Atualmente, ele deixou a empresa para apostar no que ele considera a tecnologia do futuro, ou seja, a neurociência. Em apenas três dias, um sistema de inteligência artificial aprendeu as regras do jogo Go, criado pelos chineses há milhares de anos e bateu os atuais campeões da modalidade. O que é mais preocupante, a segunda versão do programa aprendeu tudo sem interferência humana. Apelidado de AlphaGo, o programa de computador foi criado pela DeepMind, empresa de inteligência artificial da Grã-Bretanha, comprada pelo Google. A máquina precisou de apenas três dias para aprender as regras do Go, inventado pelos chineses há 3 mil anos e que exige, além de um alto poder de raciocínio, muita intuição para tentar adivinhar os próximos passos do adversário. Esse jogo, disputado com pedras brancas e pretas, também é considerado o mais complexo desafio para dois participantes já inventados. A primeira versão do sistema já havia vencido vários competidores. A segunda, a AlphaGo Zero, bateu 18 vezes o mestre Lee Sedol. Em seguida, bateu por 3 a 0 o atual número 1 da modalidade, QGE. Isso depois que a máquina aprendeu sozinha a dominar as regras, sem qualquer interferência humana. Trata-se de um processador criado à semelhança do cérebro humano, mas que tem uma capacidade para realizar 4,9 milhões de operações de jogos ou de matemática em apenas três dias. Para os programadores da DeepMind, a AlphaGo Zero já ultrapassou os limites do conhecimento humano. Médicos do Hospital Universitário de Newcastle, no Reino Unido, estão finalizando os preparativos para o início de uma série de tratamentos de fertilização assistida que vão resultar no nascimento de bebês com duas mães e um pai. Depois que as autoridades britânicas do setor de saúde autorizaram esse tipo de procedimento, que se baseia na alteração parcial do DNA para a substituição das mitocôndrias, os especialistas do Newcastle Fertility Center começaram a selecionar os casais que vão se beneficiar da terapia. As mitocôndrias são componentes responsáveis pela energia das células. Os bebês nascidos desse tipo de tratamento terão duas mães e um pai. Ao substituir parte dos componentes das células, os médicos conseguem evitar que as mães transmitam certas doenças aos filhos. Uma única célula contém centenas ou milhares de mitocôndrias que são transmitidas pelas mães aos bebês. Algumas mutações nessas estruturas celulares podem provocar danos no cérebro, músculos e no coração das crianças. Basicamente, o tratamento consiste em utilizar o óvulo fertilizado da mãe, retirar a mitocôndria afetada e substituir pelo material da mulher doadora. O Reino Unido é o primeiro país a conceder autorização oficial para esse tipo de tratamento. Apesar disso, existem no mundo cerca de 100 crianças nascidas graças a esse método, algumas já na adolescência. Uma delas é Alana Saarinen. Os pais dela realizaram o tratamento numa clínica de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Um ano após o nascimento de Alana, que hoje tem 17 anos, o Congresso norte-americano proibiu a terapia. A mãe de Alana, Sharon Saarinen, passou 10 anos tentando ter filhos e perdeu todos. Hoje, ela diz que Alana tem uma saúde incomum. Até agora, os únicos problemas de saúde que teve foram alguns resfriados. No México, país que não tem nenhuma legislação específica sobre o tema, algumas experiências também têm sido feitas. E uma delas resultou no nascimento de um bebê perfeitamente saudável. Em instantes, cresce o uso da terapia personalizada a partir da mudança genética pro combate ao câncer. E mais, o poder do sono, da eliminação de algumas doenças, as mudanças na aparência e no comportamento. Então, sai daí. Música Muita gente não sabe disso. Mas uma boa noite de sono pode substituir os medicamentos tomados para certos males. Em alguns casos, os remédios podem ser totalmente dispensáveis. Embora a tendência da maioria das pessoas seja de buscar tratamentos à base de remédios, um estudo do setor de saúde do governo britânico alerta que, em muitos casos, basta uma noite de sono tranquilo para o corpo recuperar as defesas. A principal conclusão dos pesquisadores do Public Health England é que não se deve tomar antibióticos contra infecções comuns que podem ser combatidas pelo próprio organismo. Por exemplo, aquelas do aparelho respiratório que costumam se concentrar na garganta e faringe. O certo é consultar um médico e nunca tomar o remédio pela indicação de amigos ou parentes. O uso exagerado de antibióticos tem provocado o surgimento de bactérias ultra-resistentes, que vem se tornando um problema para os médicos em todo o mundo. Agora, uma outra dica relacionada com os efeitos do sono. Pesquisadores do Instituto Karolinska, de Estocolmo, na Suécia, confirmaram que as pessoas se tornam mais atraentes depois de uma boa noite de sono. O efeito segundo o estudo vai além da aparência física e influi no comportamento e até na autoestima. Hoje em dia há uma tendência de medicar tudo. Com o antidepressivo você medicar a vida, os eventos da vida não podem ser medicados. Até porque existem medicamentos, sim, que deixam a pessoa com mais dificuldade de tomar atitude. Existem, existem. Existem alguns antidepressivos que deixam a resposta a eventos da vida menos significativas e, de repente, você está numa situação onde você tem que tomar uma decisão. Uma pessoa está infeliz em função de um casamento infeliz ou de uma faculdade que ele não quer terminar, mas ele não tem vontade de ir. Ele procrastina, mas ele não procrastina por causa de uma depressão. Então, isso a gente já faz, a psiquiatria atual já faz isso, então a gente já tem feito isso e eu acredito que quem aderir a esta forma de tratar e de seguir um paciente vai evitar excesso de medicação, excesso de diagnóstico ou diagnóstico errado porque você tem muitos casos de depressão grave que não são tratados de forma adequada. Diante do avanço das novas descobertas no combate ao câncer, a Agência para Remédios e Alimentos dos Estados Unidos autorizou a aplicação da segunda terapia alternativa personalizada. Neste novo tratamento, as células do paciente são removidas, geneticamente modificadas e reintroduzidas no organismo para combater o câncer. Denominada CAR-T, essa terapia genética difere dos métodos semelhantes já existentes porque lida especificamente com as células do sistema imunológico e também pelo tipo de alteração feita no laboratório. Matizada de CAR-T, sigla em inglês para receptor quimérico antígeno, é a primeira para certos tipos de linfomas bastante raros e foi criada por pesquisadores do laboratório norte-americano Kite Pharma em colaboração com a Gilead Sciences, ambos da Califórnia. Anteriormente, a FDA, a Agência para Alimentos e Remédios, havia autorizado o primeiro tratamento à base de terapia genética personalizada destinado a pacientes com menos de 25 anos, vítimas de um tipo de linfoma associado às chamadas células B. É bom estarmos preparados para as surpresas que a ciência nos reserva. Vem aí um admirável mundo novo que só alguns ficcionistas ousaram imaginar até agora. Exemplos não faltam. Em Harvard, um grupo de cientistas trabalha num projeto que deve levar à criação de um completo genoma humano. Será que isso vai resultar num ser humano artificial? Dá medo só de pensar. Ao mesmo tempo, outro grupo desenvolve um projeto de engenharia genética destinado a reproduzir o genoma de espécies ameaçadas. Até aí nenhuma surpresa. Acontece que numa segunda etapa, esse projeto pode trazer de volta à vida espécies extintas. A gente pensava que o parque dos dinossauros era só ficção. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na semana que vem nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá. Tchau. 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 Tchau.